Olá amigos do canal PL, estamos começando o vídeo de hoje no alto aqui do Morro do Cristo que tem a vista aqui para toda a cidade de Leme, o vídeo está, a gente está fazendo o vídeo aqui com bastante vento, bastante vento nessa tarde aqui, mas precisam ir lá impedir a gente fazer o vídeo para o canal vamos falar um pouco de Volkswagen Santana, carro aí que tem uma forte ligação emocional com o canal o primeiro Santana que eu tive, foi um Santana CS 1986 e depois, que foi aquele carro que deu todo aquele problema o carro, enfim, aquele carro tinha um mistério que até hoje não consegui solucionar e depois tivemos um CD, um 85, verde esmeralda, se eu não me engano, muito bonito aquele carro aquele sim, eu tenho saudades e depois eu tinha já a vontade de ter uma experiência aí com o Santana de segunda geração que é conhecido, ele tem alguns apelidos aí no nosso país, depende da região ele pode ser conhecido, esse Santana fabricado de 92 para frente ele pode ser conhecido como Santana Bicudo, como Santana G2 ou como Santana Bolinha também já ouvi dizer, são esses três eu acho que o Bicudo é o que a gente costuma falar mais aqui que é o que tem justamente essa frente aqui em formato de cunha, que foi o design lançado no final de 91, na verdade o Santana de segunda geração ele foi lançado sim como modelo 92 mas no segundo semestre de 1991 ainda eu não vou saber agora de cabeça, não vou lembrar o mês mas foi no segundo semestre, então você ainda tem 91 Santana e quanto, ano modelo 9191 92 já é esse modelo aqui ainda carburado inicialmente só duas portas, é até curioso isso porque o Santana lá fora, Passat B2, Santana também ele era disponibilizado só na carroceria de quatro portas duas portas era uma preferência do mercado local aqui no mercado brasileiro portanto aquele Santana quadrado de duas portas foi uma criação feita para o nosso mercado aqui mercado interno e curiosamente foi a carroceria que foi lançada primeiro do que a segunda na China você tem aquele Santana 2000 como é conhecido e poucos notam, mas ele é maior do que esse aqui é uma espécie de Grand Santana né você nota, pesquisa, dá um Google aí você vai ver Santana 2000 chinês, a porta traseira maior então ele tem um entre-eixos mais comprido eu resolvi fazer esse vídeo que é um vídeo de curiosidades para quem gosta desse carro e porque também eu estou me preparando aí provavelmente agora no segundo semestre a gente vai fazer a restauração total dele né vamos fazer a pintura geral porque ele tem o teto queimado esse carro, a cor dele é vermelho estilos e ele está com o teto queimado né então é complicado você fazer só um retoque nesse teto porque ele precisa se estender as colunas que já apresentam né sinais também de desgaste então uma coisa vai puxando a outra o para-choque traseiro também eu tenho a intenção de fazer a pintura dele então tem que ser feito mesmo uma pintura geral também porque ele tem o verniz desgastado também nas partes ali debaixo das portas e tudo mais né olha que cor do sol bonito hein muito bom então a gente vai fazer a pintura dele bom eu queria falar agora algumas mudanças que aconteceram nesse período né desde 92 do lançamento até a segunda metade dos anos 90 por exemplo essa grade aqui ela é uma grade que sai ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aletas preta eu mandei lavar o carro esses dias por baixo me lavaram acho que com aqueles produtos abrasivos desgastou o emblema Volkswagen que a gente tinha colocado aqui não era mais obviamente original né e enfim tem que trocar mas os faróis são originais ainda as setas também são originais todo todo o conjunto óptico do carro original o carro é bom ele precisa de uma pintura mesmo né e ele vai ganhar agora no segundo semestre está aproveitando para fazer esse vídeo pois bem essa grade ela durou de 1992 até 1994 que é o ano desse carro para 1995 ele ganha uma grade diferente que é um pouco mais encorpada é o encaixão mesmo mas é outra grade que durou até 1998 então ela durou 3 anos a grade nova que vai encaixar daí depois em 1999 muda muda novamente a grade passa a ser junto com o para-choque passa a ser a mesma peça no mais nos primeiros GLS se eu não me engano o para-choque ainda era preto esse é o detalhe da grade essa grade inclusive é uma grade difícil de se encontrar essa ainda é original é difícil você encontrar reprodução então eu já vi alguns Santanas de 94 para baixo usando a grade errada porque não se encontra a grade correta é bom até 93 o GLS que depois virou GLSI ele tem as rodas BBS e para 94 então ele ganha essa roda chamada de bananinha eu não vou falar todas as alterações antes que comentem aí ah você esqueceu tal item eu estou comentando o que eu lembro de cabeça para aproveitar esse momento que a gente está aqui com esse carro então o 92 ele tinha o emblema catalisador embaixo também foi uma alteração uma característica desses Santanas é que essa moldura aqui ela é presente só no GLS GLSI no GL e CL essa lanterna ela é em pedaços então aqui é uma parte aqui é outra e ali é outra então no CL e GL você tem só essa parte e essa moldura é só nos modelos top de linha curioso também que a lanterna do modelo quadrado você acha com facilidade no mercado livre obviamente paralela e acha até com facilidade original até a lanterna desse Santana de segunda geração é difícil é a mais difícil porque se você pega as lanternas do Santana mais novo do 99 para frente que é outra peça também é mais fácil também de encontrar essa realmente é difícil e o pessoal percebeu isso e eles não se não se exaltam em pedir caro bom esse carro tinha antena elétrica mas infelizmente ela não está funcionando então ela está fixa aqui inteira para fora então eu estava falando do 93 aqui por dentro é o que é ele precisa também fazer uma ajuste de tapeçaria nas laterais de porta que eu vou fazer depois da pintura tem algumas mudanças que aconteceram também aqui no quadro de instrumentos no interior dele estou aqui dentro dele ele está com o volante estressado deixa eu pelo menos endireitar o volante o Santana tem um detalhe curioso a direção hidráulica faz um barulho característico se eu forçar ela escuta é característica da direção desses carros o meu quadrado também tinha bom 92 esse era o volante do novo Santana só que ele era diferente desse em um detalhe a tampa do meio aqui da buzina que só funciona com a ignição ligada era lisa não era lisa lisa ela era meio corrugada já a partir de 1993 algumas alterações são feitas nesse carro dentre elas o botão da buzina que passa a ser esse e também uma alteração significativa foi o comando de ventilação do ar-condicionado ou ventilação sem ar que no caso de 92 ainda era igual do quadrado aquele comando dos Santanas mais antigos para 1993 ele ganha esse comando de ventilação que era bem mais moderno e bonito em relação ao anterior tem esses botões aqui que eu nunca sei qual é a ordem certa no meu carro veio assim mas já vi para cá também enfim é o botão do milha e o primeiro estágio o segundo estágio a luz de neblina traseira o rádio também muda mas eu não lembro qual é o outro modelo teve também toca CD mais para frente e o quadro instrumental também foi alterado em 95 então em 95 você tem duas alterações aqui internas importantes o volante passa a ser outro passa a ser aquele mesmo volante da Saveiro Summer e saiu na linha bola GL também e o painel é o mesmo mas ele passa a ter o fundo branco então ele passa a vir com fundo branco esse painel desse modo ele foi usado de 92 até 94 95 ele passa a vir com fundo branco tá certo meus amigos no mais a padronagem de banco também mudava de acordo com a versão no mais padronagem de banco que mudava com a versão vamos dar uma andada com ele e depois em 97 as versões foram alteradas um pouco mais na verdade na linha 96 já houve uma mudança no nome das versões o GLSI virou exclusivo e o GL virou Evidence ele volta a trazer aquela proposta mais esportiva que o GL os primeiros GLs do G2 perderam o Santana Quadrado até 91 ele tinha uma proposta mais esportiva em relação ao GLS para 92 o GLS continua mantendo a classe mas o GL perde um pouco a identidade e fica um carro meio esquisito ele não é nem luxuoso nem esportivo ele fica um meio termo meio indefinido e o CL mesmo aquele padrão mais simples curioso também é que nesse ano o GLSI era a gasolina mas se você pedisse um Santana top a álcool ele vinha só GLS porque não havia injeção eletrônica para carburador não havia injeção eletrônica para álcool naquele período isso aí foi desenvolvido depois então se você vê um Santana 94 GLS ele é álcool original o GLSI você já sabe que é um carro movido a gasolina mas é bacana esse carro olha a linha dele esse carro ele foi desenvolvido na matriz alemã e até curioso o Luiz Alberto Veiga importante designer da história da Volkswagen teve suma importância na elaboração desse projeto e eu já cheguei a me questionar por que a Volkswagen ao invés de desenvolver esse carro aqui porque ela não pegou o Passat B3 que era a evolução do B2 quadrado que seria o Santana nosso e lançou aqui ao invés de fazer isso eles desenvolveram um novo carro em cima da base do Santana quadrado porque as portas são as mesmas mas não parece tanto porque o retrovisor foi mudado também tem esses defletores aqui de ar lateral que são bacanas uma coisa que me incomoda que tem me incomodado nele mas vamos dar uma andada vocês não vão conseguir identificar tive que fazer uma manobra ali para poder sair do canto aqui enfim e essa injeção do GLSI é uma injeção quatro bicos só que ela não tem como ela não tem entrada para você passar um scanner e ela trabalha ela dá os diagnósticos por piscada no painel e hoje em dia nem todos os mecânicos sabem disso então o cara geralmente já condena tudo e realmente essa injeção aqui as peças dela é mais chato de encontrado que uma MI e essa injeção se ela estiver funcionando bem beleza mas essa daqui ela tem apresentado alguns sintomas um pouco chatos e o pior é que eles são intermitentes defeito intermitente é um dos piores que você pode ter no seu carro porque o que é defeito intermitente é aquele que ele não é constante ora ele aparece ora não é até difícil quem nunca estava com defeito no carro aí você vai levar para o mecânico para mostrar o defeito e quando o mecânico vai olhar o carro o defeito não aparece dá uma raiva quando isso ocorre e aqui é mais ou menos isso a injeção ela dá uns solavancos às vezes como se estivesse com gasolina ruim o carro anda soquetiano dando trancos que no vídeo não transparece agora estou em ponto morto aqui né no vídeo não transparece mas é bem chato e aí às vezes o defeito some depois ele volta ficou mais de um mês aí sem apresentar esse defeito depois voltou a apresentar segundo o Daniel Silêncio aí que é um mecânico tradicional da cidade aqui esse defeito é o TBI é o corpo de borboletas o TBI que está ovalizado devido à idade então teria que achar um outro corpo de borboletas então não sei às vezes dá medo de trocar e não resolver mas eu acho que esse vai ter que ser a primeira abordagem se alguém tem alguma experiência com esse tipo de carro de injeção dá um alô pra nós no mais a injeção não tem do que falar é mais essas falhadas intermitentes que são bem chatas e me incomodam bastante no mais é mais um registro aí algumas curiosidades é um vídeo é isso mesmo são curiosidades sobre o Volkswagen Santana algumas da segunda geração eu vou fazer a pintura nesse carro eu acho que ele merece e depois que a pintura for feita eu vou retornar pra fazer alguns upgrades eu consegui um aerofólio do Santana Sport pra quem não sabe o Santana 95 ele sofreu algumas alterações também na parte traseira esse aqui é 94 lanterna com a seta laranja e sem aerofólio o 95 ele vem com aerofólio bem discreto aqui e lanterna fumê eu encontrei sem querer um aerofólio do Santana Sport que é diferente do aerofólio do GLSI o aerofólio do GLSI ele vem com um brake light integrado e é mais mais fino o do Santana Sport ele é mais bicudinho aqui eu vou mostrar pra vocês no momento oportuno é bom que eu já peguei que ele vai ser pintado junto com o carro né vamos encerrar o vídeo aqui pela frente o carro tá ligado parado ele funciona bem é as vezes que esse defeito intermitente se manifesta bom o carro é bem original olha só isso aqui o carro tem ainda o emblema da Autolatina aqui todos os seus originais eu até cheguei a pensar o Dante tá com o Santana com o teto solar automático eu já fui ver mas não deu coragem de deixar isso aqui não bom meus amigos é isso vou ficando por aqui e aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no canal PL com muita nostalgia curiosidades e literatura um grande abraço e até mais tchau 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 tchau